Prazer sou o Toton e meu nome não é Johnny Mas eu comando o microfone Eu faço meu rap mesmo sem apoio E linguarudo cresce o olho Neguinho da capital finge que não tá vendo Mas não tô me escondendo Contratantes, pagando de ativista Só fica pagando, só contrato o mesmo artista Sem medo de falar que eu faço arte Pra você eu vim de Marte Tudo que é diferente tem que ser julgado Bate o martelo, mas eu não sou culpado Não sou inocente igual todo o resto Nunca fui, mas aprendi a ser honesto Canto pras paredes do meu quarto templo Atividade todo o tempo Uma caminhada que não decepcione Gravações em home studio sem ligar pra Sony Pega essa pedrada e dá o play no fone Sou Toton e gosto da erva e meu nome não é Johnny Uma caminhada que não decepcione Gravações em home studio sem ligar pra Sony Pega essa pedrada e dá o play no fone Sou Toton e gosto da erva e meu nome não é Johnny Já vieram me dizer que o rap tá morto Nunca vi ninguém me mostrar o corpo Se você enxerga o hip hop no caixão Você que deixou ele morrer na sua mão Na sua alma, no seu espírito Porque em minha vida ele continua vivo Presente em cada momento que passa E não só na hora de levantar a taça Pra mim é a sua resistência que tá dead Só aumentar a voz que você cede Concorda? E ainda faz aliança Eu tenho fé em Deus no hip hop e nas criança Porque futilidade acaba De repente desapa Eu dou valor no que é eterno E que me livra do inferno Uma caminhada que não decepcione Gravações em home studio sem ligar pra Sony Pega essa pedrada e dá o play no fone Sou Toton e gosto da erva e meu nome não é Johnny Uma caminhada que não decepcione Gravações em home studio sem ligar pra Sony Pega essa pedrada e dá o play no fone Sou Toton e gosto da erva e meu nome não é Johnny